Rapaziada, não sei se estão vendo direito Comecei a gravar aqui agora Porque já está começando amanhecer São 5 da manhã mais ou menos E a tela está falando sozinha Ai que estranho O que? O que foi? Mas eu não sou de ver isso Não consigo Vocês estão entendendo alguma coisa Eu não sei porque Ela costuma falar essas coisas assim Ela acorda Do nada de noite Ela começa a falar uns negócios aleatórios Isso é normal já Está bem, muito estranho Olha só Tchau 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 Eu vou passar Eu vou passar Eu passo pra passo na noite Ela está falando demais Ela está quase curta Numa história Amor Só que eu não sei se eu posso acordar Acordei aqui agora E mano Vocês lembram do que estava acontecendo de madrugada? Eu estava até olhando aqui a gravação A Nathalia começou a falar um estranho muito bizarro, mano Muito bizarro Tipo Começou a falar Como se estivesse falando com alguém, né? E meio sonâmbula, tá ligado? Nossa, tem um trem no meu olho doendo É muito estranho Ela está lá na cozinha Deixa eu ver se ela vai lembrar de alguma coisa Ô, amor Amor Oi Bom dia, tudo bem? Bom dia Aqui, deixa eu te perguntar Você lembra o que aconteceu de madrugada? Não Você não lembra de nada? Hã? Você falou com alguém Falando? É, você estava falando com alguém de madrugada Só que eu acho que era no seu sonho Ah, eu sonambulei de novo Você sonambulou? Só que dessa vez Eu quero saber o seguinte Por que você falou Não conta pra ninguém? Falei isso? É Você estava mal conversando no seu sonho Aí falando um monte de coisa Um monte de coisa Eu não estava entendendo direito o que você estava falando E aí do nada você pegou e falou assim Ah, não conta pra ninguém E aí, tipo, meio que Você entendeu? Entendi, mas eu não lembro disso Eu não lembro nem o que eu sonhei Não, então pode lembrar Que agora Agora eu quero saber Eu quero saber Todo mundo que... Eu estava gravando Eu vou te mostrar o vídeo depois Eu gravei Tive que gravar, meu bem Mas você grava sonambulando? Não, foi só uma vez Não foi a primeira vez que você sonambulou ou não Mas dessa vez eu tive que gravar Porque você estava falando demais Normalmente, é tipo assim Você fala alguma coisa Umas coisinhas assim Normalmente a frase Eu nem entendo direito a frase que você está falando Na maioria das vezes Só que, tipo, dessa vez Você simplesmente, é tipo assim Desandou de falar E começou a contar o maior segredo pra alguém Eu não estava entendendo nada E ainda pediu pra pessoa não falar nada Contei segredo? Uai, pelo menos sim, né? Você falou não conta pra ninguém Eu quero assistir esse vídeo Pra saber qual o segredo que eu contei Mas então tenta lembrar aí Você lembra o que você sonhou? Qualquer coisa que você tenha sonhado Um sonho aleatório que você teve? Não sei, eu lembro que parece Tipo assim, eu estava indo no shopping Com alguém Mas eu não lembro a pessoa que eu estava indo Você sonhou que estava indo no shopping? Sim, um dos sonhos foi O povo fala que a gente tem vários sonhos, né? Então eu não sei se foi o mesmo sonho Não, mas você lembra desse? Às vezes esse foi o primeiro sonho que você teve O último que eu fazer Ah, sei lá, eu não sei Eu sonhei só que eu não lembro a pessoa É engraçado Tipo, eu não sei quem é a pessoa que eu vi Tá, mas aí você fez o que no shopping? Acho que eu comprei algumas coisas Você foi no shopping comprar, tá? Isso é normal Sonhos não são normais Não podem, os sonhos não podem ser normais O que aconteceu no shopping? Apareceu um dragão Não Não? Eu não lembro disso Essa pessoa era homem ou mulher? Não sei, mas parecia que era homem Ah Ah, o quê? Então você foi no shopping com um homem E agora não está lembrando quem que é? Vai lembrar Vai lembrar quem que é Eu não sei Pode falar Não, fala Ai, mas eu não sei quem é Sabe, sim Você foi no shopping com um homem E não lembra quem é? Ai Era da sua família? Não sei Não lembro Pode ser, mas que seja você Não, mas, ó Se fosse eu, você ia lembrar E se fosse da sua família, você ia lembrar também Por que eu ia lembrar? Porque são pessoas marcando as pessoas Que fazem parte do seu dia a dia Você ia lembrar quem era a gente? É, não sei E aqui Então, peraí Você estava com um homem no shopping E aí do nada começou a falar de segredo Para não contar para ninguém Ou seja Ou você contou, você fez alguma coisa com esse cara E não era para ele falar para ninguém Ou esse negócio está ficando estranho, amor Amor Eu não sei Amor, conta Você quer que eu faça? Eu não lembro o que eu sonhei Lembra assim, velho Você não está querendo falar Eu não lembro Galera, fala com ele que eu não lembro Ah, não, mano Agora ela vai fingir que não lembra Só para não ter que me falar o que ela sonhou Aí é um absurdo Ó, eu entendo Eu entendo Tipo, tem hora que eu sonho também Eu não lembro direito do sonho Mas alguns detalhes eu lembro E são mais detalhes Não é tipo Só quem estava E onde estava Eu lembro às vezes Algumas coisas que aconteceram Algumas atitudes que a gente teve Né? Atitudes Ai, velho Né? Coisas Ações que a gente fez Olha, eu quase nunca sonho É muito, muito difícil Ah, amor Pelo amor de Deus Todo mundo sonha, velho Tudo bem Você pode não lembrar do seu sonho Mas a gente sempre sonha Tá Eu quase nunca lembro os meus sonhos Então isso não é estranho para mim Mas você já me contou uma história de sonho seu? Gigantesca? Aí agora não consegue contar Não consegue lembrar É uma vez ou outra Olha que a gente lembra Amor, velho Eu vou rever esse vídeo De você falando sonângulo Eu vou legendar ele Ai, ai Eu quero ver cada palavra que você falou Eu que quero ver esse vídeo depois? Não, vou te mostrar esse vídeo Você vai ver que eu tenho razão Você estava conversando nitidamente com alguém E assim, aí que parece que você começou discutindo Discutindo com a pessoa E aí depois você começou a falar para não contar para ninguém Tipo, é nitidamente um segredo Será que eu briguei com a pessoa Porque a pessoa queria contar o meu segredo? Com certeza Não Ou então vocês fizeram alguma coisa E você não queria que ela contasse para ninguém Não sei, meu bem Aí Sabe sim Eu não sei Sabe sim Não Então tá, eu vou sonhar ali agora Com uma menina Você nem sabe Eu vou ir no cinema Com uma menina aqui no meu sonho Tá falando Você nem sabe O que foi o sonho Ué, eu não sei o que foi o sonho Eu quero saber Ai Mas nem eu sei Você quer saber? Você não quer saber não? Você deveria estar tentando Buscar na sua mente A memória do sonho Eu vou ficar cansando a minha mente Logo quando começar Não, mas vale a pena essa canseira, sua Vale a pena Vale não Deixa eu te falar A gente nunca vai saber então O que é para não contar para ninguém Nunca Então você tem um segredo Extremamente guardado Com uma pessoa que você nem sabe quem é Às vezes nem é um segredo Esse é o meu medo De não ser um segredo De ser às vezes uma coisa que você fez E não queria que ele contasse para ninguém Mas aí acaba virando um segredo, né? Ai meu bem Ó, não me cansa hoje não O dia tá bonito É, o dia tá lindo Crime ensorarado Ai Deixa eu quietinho aqui O que foi com essa câmera aqui? Você tá esperando que eu fale alguma coisa? Eu tô esperando alguma informação sair Nem eu sei É, mas você vai Você tem que lembrar, tá? Você tem que lembrar desse negócio aí Enfim, rapaziada A Natália, ela costuma ter esses negócios Sonâmbula Inclusive, eu quero até fazer uma coisa Um dia Eu quero botar uma câmera Gravando de noite A gente dormindo Pra vocês verem Como é a Natália, mano Porque eu só vejo Quando ela começa a falar Mas tem hora Que ela começa a fazer Algumas coisas também, entendeu? Enquanto ela tá dormindo Tipo assim Ela começa a fazer Meio sonâmbulo e tudo mais Ela levanta assim da cama Aí ela começa a olhar pra Mano, é bizarro É bizarro Vocês não tem noção Sério Às vezes ela começa a olhar pra parede Assim, ó E começa a falar com a parede Como se tivesse alguém na parede É bizarro Eu tenho alguns vídeos aqui Eu só não vou mostrar Porque são meio vergonhosos dela Mas eu tenho vários vídeos De quando eu acordei no susto Com ela fazendo alguma coisa E, mano, é bizarro Sério Se vocês quiserem que eu poste esse vídeo Esses vídeos dela Pra vocês verem Eu vou ver se eu posto lá no meu Instagram Tá? Me cobra lá Entra lá no meu Instagram É arroba Brenner Não é arroba Brenner Mariano É arroba Brenner Entra lá E me manda uma mensagem lá Me cobra Cobra Manda uma mensagem lá Falando Brenner Posta os vídeos da Natália Sonâmbula Que aí eu vou ver se eu posto lá nos stories Pra vocês, fechou? É isso, rapaziada Vou finalizar esse vídeo por aqui Vou tentar descobrir ainda Vou tentar, mano Descobrir o que que ela tá falando Qual que é esse segredo que ela falou Tá? Enfim Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal O canal da Natália tá aí na descrição também E é isso Até o próximo vídeo e tchau Tchau